Olá pessoal, boa noite, 8 horas e 32 minutos, nós estamos aqui ao vivo, olho no olho, hoje com o Maurício Meirelles. Vocês conhecem o Maurício, o Maurício fez e faz o Pânico, tem inúmeras atividades, é conferencista, palestrante, faz skets, o que mais? Fiz o CQC, entrevistei bastante o CQC, estou com dívida, estou com bastante coisa, até conversar, inclusive estou me sentindo, estou me sentindo, estou comendo você perguntar onde está o triplex, eu não tenho resposta. Mas sítio tem não? Não podemos falar sobre isso. Pedalinho? Eu não rasurei a minha assinatura. Ah, não rasurei a minha assinatura, tá bom, mas pedalinho tem, né? Pedalinho tem, eu tenho alguns pedalinhos, eu tenho algumas coisas aí, a gente vai falar bastante sobre a minha indicação na Lava Jota. Pessoal, hoje a nossa ideia é, como sempre, fazer uma boa conversa, uma conversa agradável, uma conversa boa, interagindo com você que está nos assistindo, que está nos acompanhando e com a intervenção do Maurício também. Não é só ouvir você e responder você, é interagir aqui com o Maurício também, o Maurício já conhece o perfil do que a gente faz, vamos começar com quem está nos assistindo e depois vamos aqui no nosso bom embate. Eu mandei perguntas, pedi para as pessoas também da minha página mandarem perguntas e a gente vai ter várias aí. Olha, a primeira veio, aliás é um tema de hoje, inclusive a Kátia Gomes, ela fala sobre Cracolândia, Maurício, ela diz o seguinte, é lamentável ver todo aquele lixo, sujeira, dependentes químicos na Cracolândia, enfim, ela faz uma crítica bastante... Será que é porque ela sabia que era eu que estava aqui? A Guda, a Cracolândia aqui em São Paulo. Tem solução? Ela indaga. Sim, tem solução. Nós temos um projeto que cá já está sendo desenvolvido com 22 áreas de atuação, Maurício, para encontrar uma solução definitiva para a Cracolândia. Não é só uma questão de polícia, tem muita gente que acha que é uma questão policial, apenas colocar força policial lá, polícia militar, polícia civil, o Brasil metropolitano, não é a única solução. Demore em um mandato fazer essa Cracolândia? Ou é muito mais difícil do que a gente imagina? Não, fácil não é, mas nós vamos fazer e será dentro do nosso mandato e será principalmente de uma maneira consistente, Maurício. Nós temos uma ação policial, obviamente, ali você tem traficantes, você tem ação de facções criminosas, na verdade, uma facção criminosa que atua lá, mas são muitos os que estão, inclusive, armas e armas pesadas nessa região. E usam, infelizmente, os psicodependentes como armadura, como uma proteção para o tráfico de entorpecência. Eles geram um verdadeiro shopping center de drogas em plena cidade. Nós temos que garantir o acolhimento dessas pessoas que são psicodependentes, para que elas possam ter direito à internação, um atendimento adequado, um atendimento, inclusive, afetuoso, porque muitos são abandonados pelas famílias, as famílias não os querem de volta e nem têm interesse no seu resgate. É triste, mas essa é a realidade. Não todos, mas na maioria é essa situação que existe. Existe uma proposta de tratamento para essas pessoas também? Existe. Há clínicas especializadas nisso, aqui muito próximo de São Paulo, não é cidade, porque não pode, você tem que estar um pouquinho mais afastado, porque exige uma internação, um ambiente adequado para que essa pessoa possa gradualmente se recuperar e depois se recuperar ainda o treinamento para que ela possa se ressocializar com o trabalho, com o emprego. E essa é a melhor alternativa, porque se você não viabilizar o emprego, muito provavelmente pode ter uma recaída e voltar às drogas depois. A ação policial, que é exatamente o combate aos criminosos, aos traficantes. A ação de reurbanização, você tem que reurbanizar toda aquela área da luz aqui em São Paulo e as outras cracolândias também. Nós temos nove cracolândias em São Paulo. A maior é essa da luz que virou o shopping center das drogas e outras menores, mas que já se espalham, outras oito que se espalham pela cidade. É um problema complexo, Cátia, mas que tem solução sim. Por isso é que nós estamos neste projeto já há quatro meses, praticamente desde a nossa posse à frente da Prefeitura de São Paulo, desenvolvendo um programa com Secretaria de Saúde do município, Secretaria de Saúde do Estado, Ministério da Saúde, com Defesa Civil do Estado, Defesa Civil do Município, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Justiça, as igrejas, as diferentes matizes das igrejas, ONGs, ou seja, uma quantidade expressiva de segmentos que estão atuando com o objetivo de resolver. Nós vamos ficar aqui discutindo eternamente sobre o OV. As cenas que nós vimos nessas últimas semanas assustam as pessoas e preocupam, evidentemente, as pessoas. Mas o prefeito está atento e eu quero voltar a dizer, não só você, Cátia, mas os que estão nos assistindo, a cidade agora tem comando. Aqui acabou o tempo de cada um, faz o que quer, como quer, a hora que quer, vai acabar, mas tem planejamento também. Nós vamos agir na hora certa e da forma certa. Maravilhoso. Bom, vou passar a bola para o Maurício, depois vamos continuar aqui falando sobre alguns outros temas. Tem várias perguntas aqui. Prefeito, perguntas aqui que o pessoal manda. A primeira pergunta que eu precisava te fazer, eu queria falar, eu sei que a gente vai falar de São Paulo bastante, mas acho que a pergunta que não quer calar, está vindo especulações de presidência ano que vem. Estava demorando. Não, mas só para começar a jogar com carinho. Eu queria saber quem vai ser seu vice, caso você se candidata, porque com tanto impeachment que está acontecendo, a importância é saber quem vai assumir. A primeira vez que eu recebo essa pergunta, olha como ele é inteligente. Nem candidato eu sou e ele já está perguntando sobre o vice. Essa é a importância. Isso aqui é competência de elaboração de pergunta. Ô Maurício, eu não me apresento como candidato. Eu tenho que te responder, isso é verdade. Eu me apresento como prefeito de São Paulo. Eu fui eleito com essa finalidade de ser um bom prefeito e é o que eu tenho procurado fazer diariamente, com uma boa equipe, um bom time, planejamento, ação, estrutura, trabalho, muita dedicação. A minha média diária é 16 a 18 horas, todo dia. Eu chego aqui muito cedo. Essa é muita pergunta que a gente vai falar. Então, a competência que eu posso oferecer é ser um bom gestor da cidade. Enquanto eu estiver fazendo isso bem, modéstia à parte, isso está gerando uma boa avaliação. Por isso que pesquisas feitas em São Paulo, na capital, e pesquisas nacionais, nos dão uma posição muito boa. Mas eu não tenho essa preocupação, esse foco eleitoral. E ao mesmo tempo, como você sabe, eu reafirmo aquilo que eu tenho falado há bastante tempo. Eu não sou político. Eu estou na política. Isso é diferente. Qual a diferença entre um gestor e um político? Acho que muita gente está nessa dúvida das novas modalidades políticas que a gente está tendo hoje no Brasil. Muita gente pergunta isso. O que um gestor faz de diferença? Você acha que o Brasil precisa administrar o melhor? O gestor administra. Essa é a função do gestor. O gestor faz administração. E é o que eu faço e é o que eu gosto de fazer. Não sou ruim de diálogo. Dialogo bem. Compartilho bem. Respeito os políticos. Não tenho nenhum desrespeito aos políticos. Sobretudo aos que são honestos, que são decentes e fazem a política bem feita. E nada tem a ver com esses que assaltam o dinheiro público, que são preguiçosos, que são inoperantes, ou que são um conjunto de tudo. Tudo de ruim. Inoperante, assaltam o dinheiro público, mentem para a população. Então, o vídeo é esse que fez o depoimento essa semana, o tal do Luiz Inácio, o Luiz do Brasil, que vai encontrar ali o perfil adequado, exatamente do que eu estou falando. Mas... Você está bravo. Como é? Eu não gosto do Luiz. Então, tem que ser muito claro. Eu não gosto do que ele fez para o Brasil. Mas não é o nosso. Sim, vamos lá. Vamos falar de São Paulo. Ele já fez muita maldade para o Brasil. Mas... Você vai falar de São Paulo? Mala de São Paulo. Então, essa visibilidade que nós ganhamos, ganhamos exatamente por ações bem feitas, bem estruturadas. Na área da saúde, na área da educação, na área da limpeza urbana, manutenção da cidade, a nossa política do verde, a política de atrair capital privado, vários investimentos na prefeitura, em áreas da prefeitura, sem nenhuma contrapartida. São Paulo, como uma cidade global, não mais como uma província. O programa de desastratização... Essa coisa da desastratização eu acho que é uma coisa muito interessante, mas assim, dá um exemplo, se o Parque Virapuera fosse privatizado por uma empresa como a Púlia e Brecht, o senhor aceitaria? Não é o que há empresas com vinculação ao Lava Jato, você não pode aceitar, elas já serão limitadas, evidentemente, ao acesso. Qualquer empresa que tenha problemas claros com a justiça criminal, não pode ter acesso a nenhuma possibilidade de disputar leilão, seja em PPP, em parceria público-privada, seja em parceria e muito menos em prefeituração. Mas isso é uma trilhagem para cada empresa que tem, vocês dão uma olhada. É um prazer, nós temos prazer, é obrigado, você não pode ter uma empresa que tem ficha policial e nesse momento, ainda mais em Lava Jato, disputar concessão de serviços públicos. Não pode, legalmente não pode. E o programa de desastratização é o mais importante do ponto de vista de uma metrópole já realizado no país a qualquer tempo. Porque ele é corajoso, é audacioso, são 55 áreas de privatização e falando dos parques que você já se referiu, Maurício, é importante deixar muito claro para você que está nos acompanhando aqui o olho no olho. Não tem ingresso, não tem custo para entrar no parque, mesmo ele sendo privatizado, mesmo ele sendo concessionário, é só melhor, só tem benefício. Você não vai pagar mais, você não vai pagar nem pagar mais, você vai ter um parque melhor com segurança, com iluminação, com as quadras poliesportivas nos parques que têm condição para isso. Com tratamento da flora de forma adequada, da fauna também de forma adequada. Um processo de vigilância com câmeras para garantir às pessoas que elas terão ali segurança. Horários estendidos, porque as pessoas que trabalham tenham ainda as chances de frequentar um parque para fazer exercício, para fazer esporte, ou simplesmente para caminhar com sua família. Tudo isso representam benefícios concretos. E tiram do Estado, ou seja, tiram do governo, da Prefeitura, o ônus. Custa R$ 187 milhões por ano para administrar os parques de São Paulo. É muito dinheiro, R$ 187 milhões. Você consegue fazer cinco créditos, operar cinco créditos. Consegue fazer duas escolas operando. operando os e-mails, não os céus, mas os e-mails. Não faz sentido você gastar quase os e-mails e ainda fazer mal feito. Como é que fica a questão de prioridades para você? Porque eu imagino que você fez uma série de, teve as creches, fez a questão do Corujão, agora privatizar o Parque do Apera, provavelmente. As marginais, agora teve essa polêmica que você vai privatizar. As marginais não vão ser privatizadas. Não vão ser privatizadas. Sem justiça nenhum, não haverá privatização. Não vão ser melhorias. Mas como é que fica essas prioridades? Porque assim, eu imagino que já, bom, a gente está vivendo uma época de Facebook, uma época de internet, com todo mundo já criticando. Ah, prefeito, não tem nada pronta aí. Você está cem dias, é o mesmo tempo. Como é que fica esse balanço do tipo, aonde eu agrado a população, aonde eu faço, de certa forma, uma política de atender o seu público, o seu eleitor, como é que fica essa prioridade na sua cabeça, na sua agenda? A prioridade são os mais pobres e os mais humildes. Esse é o primeiro ponto. Tudo que nós estamos fazendo, a prioridade, repito, são os mais pobres e os mais humildes. Essa é a obrigação do poder público, ainda mais num país que tem 14 milhões de desempregados, uma cidade que tem 2 milhões e meio de desempregados e 3 milhões e meio de subempregados. Metade da população da cidade de São Paulo vive em condições absolutamente de fragilidade e de adversidade. Pessoas que têm menos de R$ 900 por mês para comer, se manter e ter algum tipo de condição de sobrevivência. Então, a prioridade é para os mais pobres. E dentro dessa prioridade, saúde, é o ponto número 1. Depois, educação. Terceiro, habitação popular. Quarto, mobilidade urbana. Quinto, segurança pública. E sexto, não menos importante, assistência social. Exatamente para você dar acolhimento, abrigo, atenção, alimento. O assunto de mobilidade urbana. E circunstâncias mínimas para que essas pessoas possam ter direito a sobreviver e a expectativa de terem uma vida melhor. O assunto de mobilidade urbana é uma coisa que eu acho que virou uma polêmica, inclusive. Porque você quis aumentar a velocidade nas marginais e teve... Pois não, aumentou a análise. Foi para o momento e tal. E muita gente estava elogiando o Haddad por ele ter diminuído a quantidade de acidentes. Ficou essa coisa, fica toda. Como fica isso para você? Como é mudar uma coisa que já estava dando certo? Você acha que os seus inimigos, as pessoas que não querem que a coisa que a gente mande do jeito que está, vão ter mais pano para a manga para criticar esse tipo de coisa? Olha, eu não sou político. Quero voltar a afirmar isso para você. Então, eu não faço política para especialista. Eu não faço política pública para jornalista. Eu não faço política pública para um jornal ou uma rádio. Não faço. Eu respeito. Eu não posso criticar. Eu faço política pública para o povo, para a população como um todo. Quando nós tomamos a decisão de realizar esse reenquadramento das marginais, a próxima data folha, não fomos nós, que é um pago pesquisa. Nada contra isso, não. Nós temos um déficit enorme, 7 bilhões e meio de herança de déficit, não vamos ficar aqui gastando dinheiro para pagar pesquisa. Então, a data folha fez a pesquisa e demonstrou que mais de 70% da população consultada no plano geral aprovava a requalificação das marginais. E 50%, se não me engano, 56% aprovaram o aumento da velocidade média nas marginais de ETI e Pinhas. Portanto, nós estamos amparados e estudados pela decisão majoritária das pessoas. Essa requalificação das marginais permitiu não apenas o aumento das velocidades, mas a preservação da velocidade mínima, a mesma que existia anteriormente na via lindeira, que é a faixa de acesso às marginais, e a faixa de saída, onde você pega as transversais da marginal, que é 50 km por hora. Ali, nós preservamos. Então, a área que poderia apresentar um pouco mais de risco, que é essa, nós não tivemos a velocidade anterior. E quero deixar claro também que nenhum acidente que ocorreu até agora, nesses quatro meses, decorrência de aumento de velocidade. Nem dos atropelamentos e nem, infelizmente, das mortes que ocorreram. É aquela situação da menina, obviamente, eu já te pergunto isso, da menina que te deu a flor e aquilo ali acabou gerando, acho que a oposição acabou usando... Ela jogou a flor. Mas você se arrepende daquela situação toda? Você acha que agiria com a cabeça mais tranquila hoje ou aquilo foi uma coisa... Foi um ato atávico. Essa mesma moça, a mesma senhora já tinha feito isso em uma coletiva de imprensa. Veio e pá! Ele disse, olha, eu dedico essas flores às mortes das marginais. Aí, numa segunda vez, você está dentro do seu automóvel. Imagina você, exatamente como você está, dentro do seu carro. Vem alguém, você está com a janela abaixada e fala, pá! Essas flores são para você, Maurício, em homenagem às mortes que você está produzindo, nas marginais. Qual é o primeiro sentimento que você tem? Alguém, de maneira invasiva, jogar essas flores em cima de você no carro. Antes uma flor do que um tijolo. Claro. Eu conheci que era a mesma ciclo ativista, petista, defensora do Lula e do Zé Dirceu. Mas onde entra o Mano e o João Dória ali? Eu disse agradeço e declino. E fiz assim. E ela, não obstante o meu gesto, vai, pá! Jogou as flores no painel do carro. Onde entra, tipo, você fala, nossa, eu tenho que tomar muito cuidado para qualquer situação que eu faça. Onde entra uma certa, não digamos máscara, mas assim, essa coisa de você não poder ser o João e sim o prefeito João Dória. Em que momento da sua prefeitura, da sua atividade que você fala? Maurício, eu tenho que ser atento o tempo inteiro. Errar você pode, faz parte. Só não erra quem não faz. E eu sou fazedor. Eu não tenho medo de fazer sobre o pênalti de poder errar. Eu faço. Você acha que você errou nesses 100 dias iniciais? Naturalmente. Você tem alguma coisa que você fala, acho que ali eu errei, acho que poderia ter melhorado ali. Nessa evolução do dia a dia, acho que nós comunicamos mal quando fizemos a limpeza das pichações na 23 de maio. Fomos mal na comunicação naquele momento e ficou a impressão que nós estávamos apagando o grafite. Nós estávamos apagando as pichações sobre os grafites. Os grafites que estavam em ordem eram oito. Aí teve uma interpretação de pessoas. E nós erramos. Os oito estão lá. Os que estavam não maculados estão lá até hoje e lá ficarão. Até que os seus autores entendam que tem que refazer ou mudar ou atualizar. Mas eles estão lá. Mas comunicamos mal. Devemos ter filmado antes. Olha como estava. Olha a pichação. Feito uma coisa mais didática. E aí sim fazer a cobertura dos mesmos. E deveríamos ter tido também o cuidado de consultar aqueles grafiteiros. Olha, o seu grafite está vandalizado. Nós vamos cobrir e vamos solicitar que você faça ali um outro grafite ou uma arte desse tipo. A comunicação não foi boa. A ação foi correta. E agora estamos fazendo ali o corredor verde. Vai ser o maior corredor verde da América Latina. Dez quilômetros de corredores verdes. Que são aquelas paredes verdes verticais. Está ficando uma beleza. No final desse mês, início do mês de junho, nós vamos inaugurar toda aquela área. E você e todos que estão nos assistindo, que usam a 23 de maio, vão ver que beleza esta área vai ficar. Mas eu queria aproveitar. Nós temos mais perguntas aqui. Olha aqui. Dos parques também. O Arthur Júlia perguntando sobre os parques, o retorno financeiro adequado. É muito tranquilo, Arthur, que quem vai explorar os parques vai ter o retorno adequado. Ele tem o serviço de alimento. As pessoas vão lá, filmam, gravam, fazem filmes para cinema, fazem... Na América, nos Estados Unidos, você vai... Consegue ser uma cidade turística? Consegue, consegue. O que falta para São Paulo se tornar uma cidade turística? Não, São Paulo já é. São Paulo é a cidade que tem o maior ingresso de turistas estrangeiros do Brasil. Não é o Rio de Janeiro. Eu não sabia disso. Nem é Salvador. É São Paulo. Por quê? Turismo de negócios. Sim. O turismo de negócios. Mas é possível a gente fazer uma cidade... Turismo de feiras. São Paulo também tem um outro turismo que você vai se surpreender. Sabe qual é? Turismo medicinal. Turismo da medicina. Os grandes hospitais de São Paulo recebem visitantes que vêm se tratar aqui, brasileiros e estrangeiros, em larga escala. Não só em hospitais, às vezes em clínicas também. Clínicas estéticas, cirurgia plástica, clínicas odontológicas, clínicas em várias ortopedias, vários setores que geram fluxo, movimento nos hotéis, movimento no comércio, movimento nos serviços públicos de transporte, movimentos em outros... Serviços, alimentação, bebidas. São Paulo é uma cidade muito efervescente. Então, ela já tem essa vocação. Agora, São Paulo não tem beleza natural. Bom, qual é a beleza de São Paulo? É o seu povo, é a sua gente. São as suas características. São Paulo não tem a beleza do Rio de Janeiro, não tem a beleza de Florianópolis. Só para citar dois exemplos, cidades que são muito bonitas. A cultura do grafite é considerada uma beleza... É uma atração. É uma atração. E nós queremos valorizar ainda mais. Agora, no final do mês, dia 25 de maio, nós vamos lançar o primeiro mar. Sabe o que é o mar? Não. Museu de Arte de Rua, é o grafite. É toda uma área da cidade, nós vamos anunciar no dia 25, vocacionada para o street art, a arte de rua. Sendo que os curadores, ou seja, aqueles que são os gerenciadores desse processo, Maurício, são os grafiteiros. Sim. Tem a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, do André Sturm, mas são os grafiteiros que vão... estão definindo quem são os artistas e como será a divisão, o partilhamento desse espaço. E assim vamos, teremos cinco museus de arte de rua, cinco mares. Ou seja, o mar de São Paulo é exatamente o mar da arte, da arte de rua, do grafite e dos murais. E me dá a chance também de esclarecer a você e aos que estão nos assistindo que grafite é arte, os murais são artes, pichação é destruição, é agressão e nada, nada vinculado à arte. Ao contrário, estes agressores intimidam os grafiteiros, sabe como? Se você fosse um grafiteiro, provavelmente você já deveria ter sido no passado um pichador. O que não estabelece nenhum julgamento negativo a quem é hoje grafiteiro. Mas o fato dele ter sido no passado, ele tem conexões. Aquele que ainda é o pichador e que se diverte destruindo muros, casas, vitrines e patrimônio público, ameaça você, se você não me defender, Maurício, eu vou acabar com a sua arte. Sabe aquele painel que você pintou lá na Avenida São João? Sabe aquele outro painel que você fez na Avenida Tal? Eu vou lá e eu vou pichar, ou você me defende ou acaba com a sua arte. Sabe quanto tempo leva para destruir um grande painel? 30 segundos. Sim, que levou anos para... Acabou, que levou meses para fazer, destruiu, simplesmente destruiu. Então, os pichadores aqui em São Paulo, diminuiu muito já a pichação aqui. Eu acho que essa polêmica, acho que até ela já foi bem até... É, não foi até ultrapassado. Nós aprendemos mais de 140 e continuamos a ter uma posição muito firme em relação a isso, para proteger a cidade. E finalizo, voltando a dizer que aos que fazem arte de rua, esses têm o nosso apoio e agora terão ainda mais espaços na cidade para apresentação da sua arte, com visibilidade e com autorização. Ou seja, áreas que vão em bairros da cidade serão muito representativas, você vai ter notícias sobre isso. E mais, vão ser também uma escola do grafite. Aqui no antigo Cine Arte Palácio, ele vai ser preparado para ser uma escola para os grafiteiros e os muralistas. E os próprios serão os professores. Você acha que a oposição vai fazer uma escola de pichadores também, para concorrer? É, é bem provável. Aqueles que gostam da desordem, aqueles que gostam da destruição... Você faz a escola de grafite, o pichador vai lá e destrói a escola do grafite. Não vai conseguir, porque nós não vamos permitir. Não vai permitir. É melhor, muda de cidade. Aliás, eu disse isso várias vezes. Se você quiser continuar sendo pichador em São Paulo, muda de cidade. Porque aqui, Guarda Civil Metropolitana vai olhar e fiscalizar. Polícia Militar também. Polícia Civil também. 40 mil motoristas de táxi foram nominados por nós como guardiões da cidade. 24 horas por dia. Usam o celular e comunicam-se conosco com um número que é 156. Se eles assistirem qualquer pessoa tentando fazer pichação e agravar isso num monumento público, etc., imediatamente diz que é 156, 24 horas por dia. E se for o próprio taxista pichando? Não tem isso. Os taxistas são gente de bem. Tá certo. São gente de bem. Eu achei que o pessoal do Uber quer ligar. Olha, tem aqui um taxista pichando. São também gente de bem. Todos que fazem, que trabalham, sejam nos aplicativos, sejam nos táxis, são gente de bem. Eu tenho o maior respeito. Falando em gente do bem, acho que a gente tá vivendo uma era na internet que todo mundo tá se odiando. As pessoas, elas querem o ódio, querem... Eu vou te tentar... Não tentar eu colocar você numa saia justa, mas acho que eu queria tentar ver qualidades em quem a gente só vê, talvez, negatividades e defeitos. Você conseguiria dizer dos seus aliados e dos seus opositores uma qualidade? Você tem uma qualidade pro Lula? Se você pudesse dar uma qualidade pro Lula, qual seria? Olha, todo mundo sabe que eu tenho uma posição muito crítica em relação ao ex-presidente Lula. Foi um homem que ajudou muito a piorar a situação de vida do país, da imagem do país, que permitiu o roubo, o assalto, a leniência, a mentira. Eu classificaria apenas o fato de, tendo sido um operário, um homem simples do Nordeste, veio e venceu. Mas depois que ele venceu, sendo um operário metalúrgico, um líder metalúrgico, ele acabou inebriado pelo poder, entendendo que ter o poder e ter a força, e sobretudo a força política, era mais importante do que trabalhar. E os valores, Maurício, que eu aprendi na minha vida são completamente diferentes dos valores do Lula. O meu pai me ensinou a ser trabalhador. Eu trabalhei a vida inteira de forma honesta e decente. Eu não trabalhei oito anos como Lula e depois vivi de salário metalúrgico ou de vantagens ou de benesses. Eu não tive ninguém para pagar o meu apartamento, eu não tive ninguém para me dar salário, eu não tive ninguém para me arrumar automóvel. Eu lutei e venci. E me tornei uma pessoa bem sucedida por isso. O Lula não fez isso. Ele é muito bom de conversa. Bom de conversa e bom de mentira. Aliás, está aí uma ótima qualidade. Muito bom quando a qualidade é o próprio defeito. É o mentiroso mais tenaz e mais competente que eu já vi na minha vida. Tá bom. Mente assim, ele mesmo se convence. Vamos lá, então. Ele é o mentiroso e ele se convence. Então ele fala na terceira pessoa. Não, o Lula é muito honesto. O Lula nunca antes... Você gostou dos depoimentos dele ontem? Não. Você não assistiu como pipocas, venda, tipo Netflix? Não, eu achei de madrugada. Essa hora eu estava trabalhando. Você não dorme, Dória? Durmo pouco. Como é que você consegue dormir pouco e não ter as olheiras do Serra? Cada um tem o seu jeito, né? Sim. Qual que é a dica aí? Faz um vlog aí. Como é que é? Uma dica... Bom, eu não fumo, não bebo. Então sabemos que Serra fuma, bebe. Já entendemos aqui. Não, não sei se fuma ou bebe. Mas, enfim. Não, eu nem quero me comparar com Serra. Eu tenho respeito por ele. Mas cada um tem... E uma paridade do Serra? Tem inteligência. Ele é inteligente. E ele é uma pessoa... Ele é correto. Ele é correto. Você pode não gostar, pode ter opiniões, vamos dizer, distintas. O Serra é simpático, né? Mas ele está sendo citado em várias coisas aqui, Dória. Mas eu não, olha, eu teria até razões para ter opiniões diferentes. Mas ele é um homem inteligente, extremamente dedicado ao que faz. Sim. E construiu uma trajetória de vida na política com, eu diria, com respeito, com eficiência. Mas eu queria voltar a falar um pouco mais sobre a cidade. Tem uma porção de perguntas aqui. Eu só queria uma última pessoa. A última pessoa. Que pessoa? Bolsonaro. Você tem alguma qualidade, defeito, alguma coisa que você falaria dele? Eu gosto muito de julgar as pessoas que eu não conheço bem. Eu tive a primeira oportunidade de estar com o Bolsonaro recentemente numa cerimônia aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde ele foi junto com o filho que também é deputado. O filho é deputado aqui em São Paulo e ele é deputado no Rio de Janeiro. Ele foi extremamente educado e gentil comigo e eu, evidentemente, não poderia ser de outra forma, fui também educado e gentil com ele, como eu sou normalmente com as pessoas. Então, eu não conheço muito a trajetória dele. Estou acompanhando e vendo, evidentemente, essa base com que ele está se lançando como candidato à presidência da República. Tenho visões diferentes da visão dele, mas eu não quero ser desrespeitoso em relação ao Bolsonaro. Minhas visões de vida, de país, são distintas dele, como são distintas de outras, de outras pessoas. Inclusive, na campanha que eu fiz aqui à Prefeitura de São Paulo, eu tinha posições muito diferentes, da Luiz Erundina, da Marta Suplicy, do Fernando Haddad, do Major, do próprio Celso Russomano. Do próprio Celso Russomano, mas eu não os desrespeitei, nem os maltratei, mesmo tendo posições diferentes. Para uma São Paulo melhor, já que o assunto é São Paulo. E com alguns, inclusive, mantém uma boa relação. Já que o assunto é São Paulo, com uma São Paulo melhor, por exemplo, teria a possibilidade de ter uma fusão PSDB-PT, PSDB-PMDB, pensando numa aliança, pensando em... Creio que não. Esses dois partidos estão bastante consolidados. O que vale a pena, Maurício, é você avaliar como é que pode um país ter 35 partidos. Pois é, isso é um grande lugar. Mais de 40 partidos esperando em fila para terem os seus registros no Superior Tribunal Eleitoral. Será que tem tantas correntes ideológicas de pensamento para ter 60, 70, 80 partidos? Nem sequer para 35 ou 34 que existem hoje. Sim, a ideologia sempre acaba sendo a mesma, que é a Lava Já, todos estão na mesma, praticamente... Não quero generalizar, mas muitos partidos se formam em busca do fundo partidário. Pois é. Com 10 partidos, você operaria muito bem todas as correntes ideológicas existentes do mundo, no Brasil. E isso daria mais, eu diria, credibilidade e confiança também no próprio eleitor. E não faria disso um comércio. O comércio da legenda, o comércio para atrair o interesse de parlamentares, para mudar de legenda. É muito ruim. Eu espero que, passada a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, quem sabe, ano que vem, possamos ter a reforma tributária e a reforma política também. Com isso, melhorar, e muito, as circunstâncias políticas. Eu, por exemplo, sou contra a reeleição. Acho que a reeleição não foi uma coisa boa, embora legítima. Vários países têm a reeleição, mas aqui no Brasil não é um bom caminho. Normalmente, salvo exceções, aquele que entra e vence a sua primeira eleição, ele já começa, no primeiro dia de trabalho, a pensar como é que ele pode ser reeleito. Era melhor você ter um mandato de cinco anos, sem direito à reeleição, avaliar um voto distrital misto, para colocar o eleitor mais próximo do seu representante legislativo, do próprio representante no executivo, e limitar, ter cláusula de barreira, limitar dez partidos. Não tem necessidade de ter mais. Está muito caro para o Brasil sustentar estruturas partidárias que não são tão representativas, mas levam o seu dinheiro, o meu, de quem está nos assistindo. E tem partido aí que tem helicóptero, tem barco, tem automóvel de luxo, quando deviam estar fazendo programas de estudos para resolver problemas graves da população, sobretudo mais pobre do país. Maravilhoso. Bom, vamos ver aqui, a gente tem Wagner Pereira, prefeito, está muito ruim andar por São Paulo. Além dos muitos semáforos não inteligentes, agora temos agravantes daqueles queimados, especialmente na região da Avenida Rio Branco. Alguma estimativa para consertar isso e sincronizar os semáforos? Wagner, você tem toda razão. Há um sucateamento dos semáforos, Maurício, em São Paulo. Muitos são antigos, semáforos de 15, 20, 30 anos, que é uma tecnologia já completamente ultrapassada. Nós vamos gradualmente fazer a substituição de semáforos por semáforos inteligentes, semáforos de última tecnologia e que tenham blindagem também. Não só blindagem contra a chuva, mas blindagem contra vandalismo. Uma parte considerável dos semáforos em São Paulo são vandalizados. As pessoas abrem aquelas caixas cinzas que os semáforos antigos ainda têm para roubar peças de cobre que tem ali e simplesmente arrancam. O sinal, o farol para de funcionar, com um gravíssimo prejuízo para a população. Não é só o problema da chuva, é o problema também do vandalismo. E a falta de blindagem adequada, que quando a chuva começa, você começa a entrar e simplesmente há o bloqueio. Há também os que não têm o no-break, de maneira que quando falta energia por alguma razão... Na região onde eu moro, ali na Lapa, cai uma gota, destrói tudo. Não tem no-break, provavelmente essa é uma região onde choveu... Não é um absurdo, a cidade de São Paulo é uma das maiores do mundo e você não... E tem esse tipo de problema. Eu acho isso... Há uma corrigir isso gradualmente. Não dá para fazer uma correção mais ampla por conta da falta de recursos. Para 2018, sim, com certeza. Mas já esse ano nós conseguimos um pouco de recursos do fundo de multa para essa finalidade, porque o semáforo, quando não funciona, ele aumenta o risco de acidente, evidentemente. Então, nós conseguimos um parecer jurídico que nos permite sacar recursos do fundo de multa para investir na melhoria da sinalização. Assim como parte desse fundo de multa também vai para o programa agora do Asfalto Novo, que começa segunda-feira agora, dia 15. Começamos o reasfaltamento de algumas avenidas e ruas da cidade. Há cinco anos que São Paulo não tem um programa de reasfaltamento. Você tem um recape de um pedaço de rua, 500 metros, 200 metros, 300 metros, que foi feito. Mas um programa de reasfaltamento, o último que fez foi o Gilberto Kassab, até o penúltimo ano da sua gestão. Na gestão anterior isso não foi feito e agora nós vamos retomar no próximo dia 15, agora segunda-feira, e com recursos do fundo de multa. E mais um recurso que nós conseguimos no Ministério das Cidades, que atendeu o nosso pedido e viabilizou 72 milhões de reais para essa finalidade. Essa é uma boa notícia, aliás, para quem está nos assistindo. Perfeito, como você disse que não é a favor da reeleição, te pergunto o que você gostaria de fazer caso fosse reeleito e não vai ser, já que você é contra a reeleição. O que daria para fazer em tempo em São Paulo nos próximos oito anos, que você infelizmente fala que era impossível fazer nesses quatro, mas eu gostaria muito de fazer. Não, tudo é possível fazer, mesmo nesses quatro anos. Agora, você tem que ter planejamento para fazer. Mas aí você está fazendo uma confirmação que tudo é possível fazer, o pessoal vai te cobrar bastante. Pode cobrar à vontade. Tudo que você promete fazer é possível fazer. Dá para você fazer todas as transformações que as pessoas desejam fazer, mas o que você tem planejado para fazer, dá para fazer em quatro anos. E ainda mais se você trabalha em dobro, como nós temos trabalhado. Então, você pode fazer quatro anos se tornarem oito anos. Por isso que o nosso símbolo é o acelero. Tudo é muito acelerado e, obviamente, bem pensado e bem estruturado. Mas é possível melhorar a educação, é possível melhorar a saúde, é possível melhorar a habitação popular, é possível melhorar a infraestrutura urbana, é possível melhorar a parte de serviços sociais. Mesmo num ano difícil como esse, onde o déficit que foi herdado pela prefeitura de São Paulo é de 7,5 bilhões. 7,5 bilhões é muito dinheiro para uma cidade que tem 54 bi de orçamento. 7 mil já é muito dinheiro. Então, 7,5 bi é o orçamento completo de muitas cidades de médio porte no Brasil. Mas eu não vou ficar aqui reclamando do passado. Isso é bobagem. Fazer gestão olhando o retrovisor ou reclamando de quem lhe antecedeu não é uma política boa, porque você é o prefeito. Resolva o problema. Não fique choramingando sobre o problema. Essa é a nossa orientação. Por isso fazemos uma gestão mais criativa, mais diferenciada. Ontem não, hoje nós anunciamos mais uma doação importantíssima para a cidade de São Paulo, Maurício. 300 milhões de reais da Cisco, que é uma multinacional norte-americana, do setor de tecnologia para educação pública, educação digital. Com este investimento da Cisco, essa doação sem contrapartida nenhuma, até o final do ano nós estamos com todo o sistema instalado, vai permitir que a totalidade das escolas públicas municipais estejam digitalizadas e que as crianças tenham acesso ao mundo digital. sobretudo as crianças mais humildes e mais simples da periferia, elas querem isso aqui, querem computador, não querem giz e quadro mesmo. Querem o novo formato de tecnologia. Já que doação é uma coisa, uma pauta que está sendo muito, vamos dizer assim, bem aproveitada pelo senhor, eu queria saber se a gente conseguiria doar alguma coisa. O senhor, de onde você arrumou esse senhor? É o respeito que minha mãe me deu, às vezes eu não uso no mundo, mas aqui na prefeitura a gente tem que tomar um cuidado. Aliás, por decreto aqui está proibido, gravata, vossa excelência, senhor, sumidade, vós-me-ser, acabou isso aqui por decreto, não tem mais. Alguém já foi demitido porque falou o senhor, não, vai embora, porque por decreto é um problema de lei. É só para ficar claro, ele virou Uber. Nós queremos aqui valorizar o trabalho e não os rococós, essa coisa formal. Aqui a gente gosta de ser do trabalho, Maurício. Formalismo não, trabalho. Prefeito, então falando em trabalho, falando assim, eu acho que eu vim aqui, obviamente eu queria promover alguma coisa que muita gente sabe que você é você, você é tu, tu é um cara que a favor da doação, a coisa toda, acho que isso cresce em São Paulo, cresce a quantidade de coisas que a gente pode ter de investimento. Eu queria saber se a gente consegue privatizar João Dória. Tem alguma coisa que eu poderia pegar sua e a gente fazer, eu falando sério, não estou brincando, fazer uma doação, sei lá, pena que você não está com o relógio, porque o seu relógio custa uns 6 milhões. Fazer uma doação aqui, ao vivo, e a gente arrecadar um dinheiro, eu faço questão de ir atrás disso. Igual quando eu trabalhava no CQC, a gente fazia o protesto já, a gente fazia o tipo de coisa. Mas é muito bom aquele quadro. Pois é, fazer alguma coisa sua, eu levo para casa, relaxa, eu não vou usar, só uma vez, mas depois eu fazer esse leilão aqui, a gente vai atrás, a gente podia ajudar sabe quem? CTA, que é uma coisa que você está, você botou uma meta de CTA, a gente pode cumprir essa meta. 44 em 4 anos. Para quem não sabe, CTA é o Centro Temporário de Acolhimento, para as pessoas em situação de rua, inauguramos o primeiro agora, essa semana, para 260 pessoas, para acolher as pessoas que estão infelizmente vivendo nas ruas aqui. Eu queria doar João Dória, eu sei que João Dória doado é muito caro, coisa de 12 bilhões, mas assim, alguma parte de João Dória que poderia ser doada, e aí o pessoal de casa que está assistindo, fala assim, eu gostaria de comprar um pedaço de João Dória, e assim ajudar pessoas carentes, e aí eu estaria fazendo uma boa, porque eu podia chegar aqui e ficar fazendo sacanagem, não, acho que a gente podia fazer uma coisa legal para a cidade. Olha, eu acho que a sua ideia é boa, está comprada, e vou usar aqui, há uma forma nos Estados Unidos, de pledge, como eles chamam, de você viabilizar isso. Lá na América, é muito comum que atores, artistas, personalidades, enfim, que querem se engajar em uma causa ambiental, social, ou de outra ordem, que eles entram, fazem um leilão, e o artista, ou a personalidade, marca um almoço, e vai ao almoço, e oferece o almoço para aquele que ofereceu o maior lance, porque se você tem algum tipo de admiração, de estima, de respeito, isso vale muito, e não é o valor material, é o valor institucional, é a vontade de ajudar, porque o sentimento para isso que você está propondo, é, olha, eu quero ajudar, eu quero apoiar, eu gosto dessa ideia de poder, acolher as pessoas que estão na rua, para que elas tenham um ambiente adequado, com cama, com colchão, com roupa de cama, com banho quente, com assistência médica, com alimentação, com lazer, e com treinamento para o trabalho, que é exatamente a função dos CTAs, e repito, inauguramos o primeiro no bairro do Brás, aqui em São Paulo, esta semana, então, fica valendo, você faz o leilão, aquele que oferecer a melhor condição, eu convido para um salto, que a gente pega aqui na sua casa, não, 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 não pega nada, não é preciso pegar nada, você não precisa levar nada para casa, aí, minha mulher vai ficar brava, eu quero roubar alguma coisa aqui, não, não precisa, não tem necessidade, mas a gente não pode fazer um leilão de alguma coisa sua, é o próprio prefeito, vai almoçar com aquele que fizer o melhor, você está leiloando o seu tempo, você está leiloando o seu almoço, você ainda quer comer de graça, você quer comer de graça, não, 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 eu quero oferecer, não é comer, por favor, a intenção aqui é, então a gente está leiloando então aqui uma hora, uma hora de almoço, deu uma hora muito para comer? uma hora de almoço na prefeitura de São Paulo com o prefeito para aquele, ele ou ela que oferecerem o melhor valor e o maior valor para os CTAs, o centro temporário de acolhimento, repito que é voltado para as pessoas que vivem em situação de rua, as pessoas que estão às vezes embrulhadas num cobertor, vivendo debaixo de marquises, nos canteiros, nas calçadas da cidade. E considerando que você come bem, você tem uma boa alimentação, vai ser uma bela hora, você vai levar o pessoal no Habibs. É um gesto, é aqui na prefeitura. Aqui na prefeitura. É um gesto, é assim na América, nos Estados Unidos eles fazem muito isso. E aí você, agora como é que eles falam com você? Bom, a gente vai fazer agora, a gente vai atrás disso no meu site, Maurício Meirelles, eu tenho a minha fanpage que está aqui agora online. Mas fala para o pessoal para eles poderem acessar. Vamos fazer isso, a minha fanpage é facebook.com barra mauriciomeirelles com dois L's, eu acho que saindo daqui a gente vai começar já a programar isso, a gente vai fazer esse almoço, vai ter sobremesa, vai estar tudo incluso e você vai ter uma hora através desse leilão com o prefeito João Doria essa oportunidade que eu tive aqui e você também vai receber. E Maurício vem também, você ainda leva dois por um. Aí tem que falar com meus advogados. Não, está certo, eu venho também, eu vou servir esse almoço. Maurício vem também, esse almoço. É um gesto bonito e eu acho que a pessoa que fizer lances, ela vai entender que além dessa brincadeira positiva, você vai ajudar quem mais precisa. Porque esses recursos você mesmo administra com o Felipe Sabará, que é o nosso secretário de desenvolvimento e assistência social, para que o valor, seja ele qual for, tenha um destino e você vai saber qual foi o destino do recurso. Olha, aquilo ajudou a comprar um televisor que vai ficar lá na parte de entretenimento do CTA. Ajudou a comprar 50 colchões para as câmeras, ajudou a comprar 200 cobertores, ajudou a comprar toalhas e roupas para essas pessoas que quando são acolhidas recebem roupas novas, toalhas novas para utilizar. E assim sucessivamente. Campeão, bela ideia e muito positivo. Então o pessoal é que me segue, vamos fazer isso. E por último, assim, muita gente quando eu vim para cá, eu tenho um projeto chamado Web Bullying, João, que eu entro no computador das pessoas, eu toco o terror, mas eu não vou fazer isso contigo porque está envolvendo a cidade toda. Muita gente me pediu para você fazer no meu Facebook, você escrever o que você quiser. Eu vou te deixar isso aqui, isso aqui é uma raridade. Você faz o que você quiser, você pode escrever o que você quiser para seu Web Bullying de João Dória e Maurício Meirelles, ele vai, exatamente, escreve o que você quiser, fique à vontade. Pode falar que eu estou, minha mulher está grávida, pode falar que... Já sei que você vai escrever João Dória 2018, aí você faz uma campanha, aí não pode, né? Aqui. Quer fazer um vídeo? Pronto, não. Está aqui, João. Está tranquilo? Já foi? São três palavras. É muito bonzinho. E por último, eu queria muito que você mandasse um áudio para minha mãe, que minha mãe, ela não acredita que você é de verdade. Como é que chama sua mãe? Denise. Dona Denise. Manda um áudio aí, manda um áudio. Faz um Web Bullying comigo, vai? Dona Denise, olha, estou aqui com seu filho Maurício, não sei se a senhora está ou não nos vendo, mas ouvindo a senhora está. Estamos fazendo aqui uma entrevista, no Olho no Olho. Estou mandando um beijo para a senhora, espero ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, quem sabe num almoço que nós acabamos de nos comprometer aqui para oferecer àquele que vai dar uma contribuição. Ela está brava contigo com o negócio do aumento da velocidade, porque minha mãe acha que eu vou pegar a moto e vou cair. Se você for um motociclista responsável e não for imprudente, você não vai ter esse risco. Se você for imprudente, o seu risco será grande. Então, minha mãe continua com medo. Bom, e por último, eu queria muito que seria, como é que você mandaria um áudio aqui para o meu amigo Compadio Washington, que está aqui. Manda um áudio para o Compadio, só para ter um áudio do Compadio. Compadio, olha, eu queria te conhecer pessoalmente. Se você um dia quiser vir aqui com o Maurício, vem aqui. Vamos fazer uma compadiada junto aqui. É nóis, valeu, pronto. É exatamente isso, só para finalizar, porque tem coisas que eu precisava ter feito aqui. Não, mas nós ainda temos um tempo. Tem um presente para você, viu? Peraí, ainda temos um tempinho aqui. Deixa eu dar um presente aqui. Peraí, peraí, temos um tempinho ainda aqui. Beleza. Olha, o Alexandre Souza, que está mandando aqui uma mensagem, ele diz o seguinte, Prefeito, dá um jeito para aumentar o limite de velocidade das vias arteriais para os valores antes do rardade, como ele escreve aqui. Sim. Olha, Alexandre, nas outras vias, ruas, avenidas, alamedas da cidade, então vamos manter as velocidades como estão. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, nos apresentou um estudo bem feito e bem elaborado de que essas velocidades mantidas nas vias internas da cidade, elas estão adequadas, elas estão harmonizadas com o sistema de mobilidade e nós não vamos mexer. Fizemos alteração nas marginais CET e Pinheiros e vamos manter exatamente como fizemos desde o dia 25 de janeiro. mas nas outras vias nós vamos preservar exatamente como elas se encontram no momento. E teve uma outra pergunta aqui da ciclovias, o Alex Felipe, e as ciclovias passando na frente de comércio? O que você vai fazer? Alex, estamos revisando isso. O senhor gosta das ciclovias? Principalmente, gosto, mas há ciclovias demais, Maurício. Há ciclovias em áreas periferia, zona leste, zona sul e zona norte da cidade onde não todas, mas há ciclovias onde não tem ciclista e ela passa na frente do comércio, você não tem a possibilidade de estacionamento, nem embarque, nem desembarque e do outro lado tem uma faixa exclusiva de ônibus, ou seja, quem é comerciante não consegue nem sequer fazer o acesso ou desembarque de alguém para a sua loja e muito menos a questão de carga e descarga. Então, houve um exagero. A ciclovia, eu gosto de pedalar, eu tenho bicicleta, independentemente de gostar, eu entendo que é um sistema de mobilidade, é um modal bom para o lazer e para o transporte, mas houve um exagero, pintaram uma parte considerável da cidade de vermelho que não era necessário também, você já foi várias vezes ao exterior, eu já morei no exterior, Estados Unidos, que é o país mais civilizado do mundo, as ciclovias não têm pintura no asfalto, elas têm uma linha no asfalto, você não precisa gastar dinheiro pintando o asfalto, basta uma linha e a indicação, o sinal da bicicleta e a sinalização para os ciclistas, gastou-se um dinheiro enorme. Mas esse hábito de São Paulo ser uma cidade de transporte automotivo, você acha que isso tendencia para no futuro a gente cada vez menos usar carro, o que você vê? essa é a grande tendência, porque o serviço público de transporte vai melhorando, como está melhorando, você vai tendo mais metrô, mais, os monotrilhos vão ser inaugurados até o final de 2018, até o final do ano que vem, o compartilhamento é uma alternativa melhor, a utilização de táxis e aplicativos vem crescendo de maneira substantiva, você, muita gente que andava de automóvel, tinha dois carros, hoje, ou não tem carro ou tem um, não precisa ter mais o carro do rodízio e o uso dos aplicativos e dos táxis está tornando essa frequência mais econômica e mais positiva, futuramente você vai poder ter o próprio compartilhamento, ou seja, um sistema de aplicativo onde você compartilha o carro com mais um ou dois que no seu prédio ou vizinhos você estabeleça um horário determinado para ir ao trabalho ou voltar. Mas prefeito, a primeira coisa que você falou aqui na entrevista foi que essa entrevista você está fazendo maravilhoso, que é em primeiro lugar as pessoas de baixa renda é uma coisa não sei o que aí você fala de aplicativos não, não falei de transporte coletivo falei de metrô falei do monotrilho você tem também as linhas de trem o serviço de transporte público e mais o serviço de pneus ele vai melhorando gradualmente e essa é a população que mais precisa de atenção as pessoas que vivem na periferia não usam os aplicativos nem usam táxis não tem dinheiro para isso usam bilhete único e o sistema de transporte o bilhete único continua inclusive continua ele vai ser privatizado mas com isso ele vai ser mais eficiente então vamos com isso eliminar as fraudes praticamente acabar com as fraudes mas inclusive o valor do bilhete único em São Paulo 3,80 que eu mantive de janeiro até dezembro não vamos alterar agora o serviço público de transporte em ônibus vem melhorando tem muito para melhorar ainda e eu mesmo tenho fiscalizado Maurício tenho ido 5 horas da manhã para terminais nas áreas periféricas da cidade sem avisar e fico na fila entro no ônibus e acompanho e vou entrevistando e conversando com as pessoas para que elas possam dar a sua opinião e emitir a sua avaliação também de 0 a 10 qual é a nota que elas estão dando para o transporte público antes de prefeito você já tinha andado em ônibus anteriormente sim você não pesquisou bem minha vida não foi uma pergunta é só para saber como é que era antigamente eu estudei em escola pública você estudou em escola pública? não estudei estudei em escola particular porque minha mãe era professora eu não tinha dinheiro eu estudei em escola pública escola professora Marina Sintra aqui na rua da Consolação como é que eu ia para a escola? não te incomoda isso porque muita gente fica assim ah o João tem muito dinheiro e ele nunca fez coisa do povo acho que é até legal para não por que eu vou me incomodar de ter trabalhado e ganhado dinheiro? eu me incomodaria como aqueles que assaltam dinheiro público e vivem confortavelmente com o dinheiro que não é deles mas na era de hoje nessa era de hoje por que as pessoas se incomodam tanto com esse tipo de questão? por que está tão polarizado? você ser coxinha? você ser mortadela? você ser petralha? você ser você não acha que isso cada vez mais a gente está isso é muito triste mas eu não devia ter isso quem implantou isso foi o PT os petistas ativistas e outros istas que gostam disso eu não gosto eu prefiro respeitar as pessoas nas suas origens nas suas ideias mesmo na diversidade mesmo nos contrassensos isso é o respeito democrático quem introduziu eles nós contra eles pobres contra ricos no Brasil foi o PT foi o Lula Zé Dirceu esse maniqueísmo todo que estabeleceu que nós somos bons os outros querem o mal do Brasil nós é que somos os defensores dos pobres os outros são os defensores dos ricos eu já tive dificuldade na minha vida eu não comi carne muitos anos da minha vida porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar carne minha casa ficou sem luz várias vezes porque minha mãe meu pai estava fora do Brasil exilado caçado pelo golpe militar de 64 eu fiquei sem luz na minha casa porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar luz se não fosse a vizinha ceder a geladeira provavelmente teríamos mais dificuldade ainda as poucas coisas que tinham na nossa geladeira ficavam na geladeira do apartamento de cima porque minha casa ficou várias vezes sem luz eu fui estudar numa escola pública porque não tinha mais dinheiro para estudar numa escola privada não tinha mais dinheiro para pagar o ônibus da escola eu comprava a parte da CMTC aliás aqui do lado na galeria Prestes Maia para poder chegar até a minha escola e à noite trabalhar com 13 anos de idade comecei a trabalhar provavelmente antes que você em que idade você começou a trabalhar? trabalho com 16 então esse gesto essa atitude das pessoas que não conhecem a minha história pesquisa hoje no Google você consegue acessar e entender melhor então esse tipo de crítica para mim não funciona pode criticar à vontade o que eu faço é agir é ter atitude e muito orgulho do que fiz porque fiz de maneira honesta decente os meus filhos tem orgulho do pai tem muito filho e sobretudo de certas figuras aí do PT que aprenderam com o pai a roubar a enriquecer rápido a ter lancha a ter carro importado com dinheiro que não foi fruto do trabalho foi fruto do roubo foi fruto de acordos espúrios com construtoras com empreiteiras com venda de negócios de Petrobras isso é que é condenável você trabalhar e ter sucesso na vida esse é o caminho é isso que vai transformar o Brasil gente que trabalha gente que acredita no valor do trabalho e da decência e é isso que eu pratico com o maior orgulho maravilhoso mas como é pra você tipo tá inserido nesse mercado onde tem tanta digamos raposa do seu próprio partido de outros partidos e como é que é você porque você vai ter que trabalhar caso caso se você se candidata a presidente você quiser não tem nenhuma possibilidade de acontecer mas caso numa suposição você candidatasse a presidente você entrasse ali no congresso você sabe que ali você tem que lidar com muita gente que tem a lancha roubada você tem uma porrada de coisa e aí fica mais difícil você fazer esse executivo como é que funciona pro João Dória pessoa física trabalhador aquela coisa toda Maurício pessoas boas e más você encontra em toda a parte você encontra no mundo da televisão você encontra no mundo das artes você encontra no humor você tem pessoas boas e más em toda a parte se você for imaginar que você não vai fazer por conta de encontrar pessoas más provavelmente você nem de casa vai sair com certeza que você vai fazer mas num condomínio num prédio você vai encontrar gente boa e gente má você vai deixar de frequentar o condomínio porque ali tem gente não, não a pergunta não foi essa mas como lidar com isso como que você sendo honesto sendo decente praticando bem e eu queria fazer uma contestação aqui com você o meu partido PSDB não é igual ao PT não se tem gente que vai responder que responda mas o PSDB não tem medo de investigação o PSDB não tenta intimidar juízes para não haver investigação o PSDB não tenta adiar audiências para não responder publicamente a interpelações e eu defendo que todos aqueles que possam ter cometido alguma irregularidade que sejam investigados que tenham direito à defesa como aliás todos eles independentemente do partido e que se forem culpados que sejam penados a visão do PSDB não é igual ao do PT não não coloque isso no mesmo patamar lá no coraçãozinho nesse coraçãozinho bonito que eu sei que você tem você não fica feliz quando aparece o AS você fala o AS vai ser um a menos daqui a pouco ali é outro a menos você vai saber o João Dória vai ser presidente você fica meio torcendo assim parece que o Alckmin caiu ali não tem uma coisinha assim aqui dentro nesse coraçãozinho bonito que eu sei que você tem não, não o meu sentimento é o bom sentimento de respeito pelas pessoas eu não torço pelo mal de ninguém torço pelo bem das pessoas e pelo bem do Brasil e depois não sou candidato eu não tenho a deliberação a pretensão e nem faço gestão pública à frente da Prefeitura de São Paulo com o objetivo de ser candidato eu quero ser prefeito e é o que eu estou sendo prefeitando administrando trabalhando duro trabalhando 16, 17 horas todo dia inclusive sábados e domingos para ser um bom prefeito esta avaliação que eu tenho hoje felizmente tenho não nós temos porque não é um trabalho solitário é um trabalho coletivo são várias pessoas que compõem o governo da Prefeitura de São Paulo gente boa inclusive os funcionários públicos aliás grata surpresa aqui na nossa gestão foi encontrar 139 mil servidores na sua expressiva maioria gente dedicada gente com vontade de trabalhar de servir de atender na educação na saúde na área de segurança pública em serviços sociais tem encontrado tanta gente boa eu fico até muito emocionado quando vão em algumas creches e escolas tem várias pessoas aqui ao redor todas elas de pijama trabalhando aqui desesperados como o Dória vai fazer mais uma reunião o pessoal reclama muito João não até porque se reclamar não adianta nada o ritmo é esse tem que acordar cedo tem que entender que esse é o ritmo se não aguentar pede para sair mas o entusiasmo é tanto que as pessoas ficam felizes ficam motivadas em trabalhar e por isso ele tem dado certo legal e é isso que nós vamos continuar a fazer Maravilhoso fazer o que precisa ser feito sem medo da possibilidade de errar errar faz parte do jogo um atleta pode errar um atleta pode tropeçar em algum momento nem por isso ele vai deixar de ser um campeão aprimore melhore tenha capacidade de reconhecer as suas falhas tenha humildade e tenha principalmente a decisão de ser cada dia melhor é assim que nós vamos fazer na nossa gestão beleza então fechado obrigado pelo agora a hora de encerrar obrigado João eu tenho um presente para você isso daqui é na minha loja que são produtos da nossa cidade para você ver que eu gosto realmente da nossa cidade está aqui Osasco você que é de Osasco é como a gente quer ver Diadema como a gente quer ver Osasco como a gente já tem lance de 5 mil Dória olha que legal que bacana do nosso jantar aqui que bacana não sei quem deu o lance de 5 mil mas olha super obrigado quem dá mais pode ser você sabe o que está valendo só para avisar vale um almoço aqui na prefeitura de São Paulo com o prefeito com o Maurício presente também e o recurso integralmente destinado 100% óbvio para o CTA o centro temporário de acolhimento para as pessoas em situação de rua você que já deu esse lance de 5 mil reais super obrigado está com muita fome dá para comprar muitos cobertores dá para comprar vários colchões belo gesto bela maravilhoso isso daí teve nem 20 minutos pode levar pode levar para o CTA essa almofada esse mousepad agora tem que levar um computador também porque o mousepad sem o computador não vai funcionar olha queria agradecer muito eu que agradeço obrigado pelo tempo a dedicação que você está aqui conosco contribuindo vou deixar aqui do lado fica à vontade está contribuindo para um debate bom e positivo e é isso mesmo tem que fazer isso mesmo bate rebate isso é que é positivo e construtivo dentro de um processo o DNA do CQC que a gente tem ainda e as pessoas vão falar tem que fazer umas perguntas ali você fez essa experiência e bem sucedido eu vi quantas vezes você apertou pessoas que você foi buscar, investigar e apertar e eu te acompanhei aliás com muito sucesso olha já tem um de 7 mil reais tem um nome chama-se Gui Correia Gui Correia ele falou que após a desapercebida a gente viu o Gui Correia então por enquanto é você que vai pagar esses cobertores lá para o CTA Gui muito obrigado vai entrar em contato com você será que a gente faz um deadline algum dia final para ver isso porque se está em 7 a gente vai apostar amanhã as regras vão ser postadas amanhã então ótimo olha então eu acho se me permitiu uma sugestão a gente podia considerar até o dia 20 para dar um tempo ou seja até 20 de maio se até agora já teve 7 mil reais em mais 9 dias a gente consegue construir uma nova Dubai em São Paulo com certeza fazer um Burja Califa aqui imenso para ver mesmo que não seja uma Dubai mas o do bem a gente vai conseguir fazer muito bom isso vai ser algo bastante positivo e vamos ter evidentemente o exemplo de pessoas como o Gui e o outro que ele ou ela que oferecendo 5 mil reais que eu não sei quem foi muito obrigado já pela confiança e pelo seu gesto a vida é feita assim bom coração pulsando pelo bem pulsando para as pessoas e amanhã você está indo para Nova York amanhã à noite eu estou indo para Nova York traz um iPhone para mim por favor é só isso muito querendo o iPhone e ele é modesto ainda pede logo um iPhone o 7 o 7 ainda pede o 7 eu te dou uns migué para você passar lá depois eu te falo para passar na alfândega pessoal olha semana que vem tem mais eu volto quinta-feira eu já estou aí quinta-feira tem tem live tem né na quinta-feira que vem eu volto de manhã na quinta-feira é com o Danilo Danilo Gentil ah o Danilo Gentil que legal o Bárbara não sabia Danilo é gente boníssima foi teu colega teu parceiro eu gosto muito dele então pessoal boa noite siga em frente sempre com bom coração acredite na sua cidade proteja São Paulo cuide bem da sua família e cuide bem também das pessoas que você gosta queria muito agradecer João obrigado mesmo pela gentileza mais uma vez obrigado a você tchau tchau a todos valeu acelera tchau 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 Obrigado.